Fala galera, que bom que você chegou aqui em mais um vídeo do nosso canal e que a gente está falando todos os nervos crânianos, tá? Lembra que a gente já falou de todos no seu sentido geral e agora estamos de um a um falando de cada pá. E você chegou aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o primeiro pá de nervo crâniano, tá certo? Espero que você aqui desfrute de tudo que a gente preparou para você. Prazer, sou José Góes, sou professor de trapeza, sou professor de anatomia há mais de 20 anos e fico muito feliz em ter você aqui no meu canal para a gente aprender um pouco mais de anatomia. Agora cai aqui para dentro e vamos ver aqui sobre os nervos crânianos. Esse aqui é o primeiro que a gente vai ver, ó. Esse vídeo é sobre o primeiro pá, que é o nervo olfatório, tá certo? Mas lembra que são 12, né? Você tem o olfatório, você tem o nervo óptico, você tem o óculos motor, você tem o nervo troclear, nervo trigênio, nervo abducente ou óculos motor, nervo facial, nervo auditivo, vestíbulo coclear, o nono pá, que é o nervo glossofarínico, depois você tem o nervo vago, depois você tem o nervo espinhal e depois você tem o nervo hipoglosso, tá? E aqui, como está em destaque aqui em vermelho, nós vamos conversar hoje sobre o nervo olfatório. O que é esse nervo? Vamos continuar aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender desse nervo, tá? É que esse nervo olfatório é um nervo sensitivo, tá? Lembra que os nervos crânianos, eles são divididos em pares, da mesma forma dos nervos espinhais. Crânianos nós temos 12, os nervos espinhais temos 31, tá? E aqui, esse nervo olfatório, ele é um nervo sensitivo. Ele é responsável pela condução de impulsos olfatórios. Você sente aquele cheirinho e tal? Então, aquele cheirinho, quando ele vai para o sistema nervoso central aqui, e que você interpreta aquele odor, aquele cheirinho, esse estímulo, ele foi conduzido através do nervo olfatório. Então, esse nervo, ele tem uma composição aqui, sensitiva. É um nervo sensitivo. Nós temos nervos que são tanto sensitivos como motores. Da mesma forma que a gente tem nervos que são sensitivos e também temos nervos motores. Lembra que, se você assistiu a nossa aula base, sabe, sobre nervos crânianos, e que eu dou uma apanhada geral de tudo, tá? Eu falo para vocês que dos 12 pares, 10 saem do tronco e cefalo, tá ok? Com exceção de dois. Quais são esses dois? Um é um nervo olfatório e o outro é um nervo óptico. Esse nervo olfatório, ele sai do telencefalo e o nervo óptico, ele sai do diencefalo, tá ok? Mas são pares de nervos crânianos. Gente, assim, olha só. A sua origem não é do tronco e cefalo. Essa informação é importante, tá? Se você, inclusive, está estudando para concurso ou alguma coisa desse tipo, você tem que entender que isso aqui são coisas que geralmente saem. Eu mesmo, por muitos anos, aqui no meu estado, que é o estado do Ceará, eu sou de Fortaleza, está nessa cidade linda. Quero até te fazer um convite para você conhecer Fortaleza. Vem aqui que aqui é muito bacana para você. Tem muita coisa para você conhecer. Então, olha só. Eu elaborei por muitos anos prova para concurso aqui na minha cidade, no meu estado, tá? E eu gostava de colocar perguntas assim. A origem do nervo oftalmico, tá? A origem do nervo óptico é na medula espinhal? É no tronco encefálico? É no diencefalo? É no telencefalo? É no ombro? Então, tinha gente que respondia, tá? Que era no ombro. Então, assim, ele não se origina no tronco encefálico. A sua origem é no telencefalo. Isso é importantíssimo, tá? Tanto o primeiro par de nervo, que é esse nervo que a gente está vendo aqui, como o segundo par de nervo, eles não se originam no tronco encefálico. O primeiro se origina aqui, ó, no telencefalo. E o segundo se origina no diencefalo. Então, gente, bora continuar aqui. Esse primeiro par, que é o nervo alfatório, são numerosos feixes nervosos, tá? Então, assim, não é só um nervinho que vai e que chega lá não, tá? Ele vem, ele se divide, tá certo? E ele vai pra essa região olfatória, que tá na cavidade nasal, atravessando a lâmia crivosa e o osso etimoide, chegando ao bulbo olfatório. Gente, assim, esse nervo, após eixo, o trato do olfatório se divide, tanto na parte lateral, como na parte medial, delimitando o trígono olfatório. Bom, ele é o menor dos nervos cranianos. De todos os 12 pares nervos cranianos, esse nervo alfatório, ele é o menor deles. Essa informação aqui é muito importante também, porque é informação que, às vezes, cai em prova. Acredita que a gente, é bom você fazer esse tipo de pergunta em prova, tá? Principalmente se for prova de concurso, que você fala melhor. Dos 12 pares nervos cranianos, qual é o nervo menor? Qual o nervo que se divide em três ali, aí você tem o trigênio? Qual o nervo que vai enervar praticamente todos os músculos da face, que é o nervo facial? Então, essa aqui, gente, é uma particularidade muito importante do nervo olfatório, que ele é um dos menores nervos cranianos, tá? Aliás, ele é um dos menores, não. Ele é o menor nervo dos nervos cranianos. Ele é um nervo exclusivamente sensitivo. Lembra que eu já falei pra vocês que temos nervos que são sensitivos, temos nervos que são motores, e temos nervos que são mistos. Tanto são sensitivos como são motores. Então, e esse aqui, ele é exclusivamente sensitivo. Ele conduz impulso olfatório, sendo classificado como fibras aferentes viscerais especiais, ou seja, eleva o estímulo do nariz para o sistema nervoso central. Vamos continuar aqui, gente. Olha só, aqui nós temos uma imagem, tá? Deixa eu falar uma parada pra vocês. Vocês vão ver que praticamente quase que todos os meus vídeos, que tem imagem de outros autores, tá? Que a gente tira de outro canto. É muito importante você referendar, tá certo? É até muito importante. Bom, eu sou autor de um artes clínico de anatomia, tá? Meu artes tá bem ali guardadinho. Vou nem pegar agora pra não atrapalhar o vídeo. Mas, poxa, eu ia ficar muito chateado se eu visse algum vídeo, alguma parada dessa tal, alguma aula, alguém usando imagem do meu artes, e que não tivesse referendado que essa imagem é do nosso artes. Iria ficar muito feliz também se você utilizasse nossas imagens nos seus estudos, mas que você referendasse, tá certo? Bom, gente, aqui é um nervo alfatório. Lembrando que eu falei pra vocês que eles se dividem em diversos feixezinhos. Olha só aqui, ó. Tá? E que ele é bem pequenininho, tá ok? Bom, então, continuando, gente, aqui nós temos outra imagem, que é essa imagem, a gente tá vendo esse primeiro par. Aqui é o primeiro par de nervo, que é o nervo alfatório, tá certo? Bom, então, aqui, ó, aqui é o primeiro par, aqui é o segundo, gente, ó, aqui é o segundo par, tá ok? Segundo par, observa que todos os outros aqui, ó, eles saem do tronco encefálico. Tá aqui o tronco encefálico. Esse tronco encefálico aqui, você tem a ponte, tá certo? E esse aqui, você tem o bulbo, tá? Bulbo, tá ok? Os 12 pares, 10 saem do tronco encefálico. Mas o primeiro par, e o segundo, não. Esse primeiro par, ele sai do telencefalo, e esse segundo par, ele sai do diencefalo. Show? Gente, olha só, trouxe essa imagem aqui também, porque essa imagem aqui, ela vem nomenclaturada, todos os pares de nervos. Aqui você tem o primeiro par, que é exatamente esse que a gente tá vendo, e que ele sai um pouquinho anterior, superior ao segundo par, que é o nervo óptico. Show? Bom, se você quer o detalhe de todos os outros, vai lá no nosso vídeo base, em que a gente tem produção de todos os nervos cranianos, e aí tem um conteúdo muito legal pra você. Então, gente, e aqui, ó, pra gente finalizar, tem a distribuição motora e sensitiva. Não vou passar aqui 10 minutos com vocês aqui, nesse vídeo, com essa imagem, porque nesse vídeo que eu falei pra vocês, que tá lá na playlist sobre os nervos cranianos, e sobre o sistema nervoso, eu tenho um vídeo que fala de um por um aqui, tá certo? Mas lembrando, tá? Que esse nervo olfatório, que tá aqui, que é o primeiro par, tá certo? Ele é o menor par de nervo, que ele vem pra cá, e ele sai dessa região anterior, tá ok? Ao nível do telencefalo. Show? Então, gente, era isso, tá? Era isso que eu tinha pra falar pra você do nervo olfatório. Eu espero que você tenha realmente gostado. Se você realmente gostou do nosso vídeo, eu queria te convidar pra você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, e não ficar de fora de todo o conteúdo que a gente tá preparando pra você, com muito carinho. Show? Te espero agora saber onde? Nos próximos vídeos sobre os nervos cranianos. Tchau, tchau. Grande cheiro no coração, e Deus abençoe sua vida. Tchau.